Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Cuxins, que hoje eu trouxe pra vocês o meu top 5 aí, né? As 5 coisas, passeios, que eu acho que são mais legais pra se fazer em São Paulo, tá? Então bora lá, hoje é um pouco diferente, né? Normalmente eu saio, levo vocês pra mostrar o lugar, mas hoje eu quero fazer um top 5 aí porque férias chegando, eu sei que vem muita gente pra São Paulo. Então se eu pudesse dizer 5 coisas pra você fazer aqui em São Paulo, são essas. Eu vou começar ao contrário, do 5º lugar para o 1º lugar. Isso é a minha opinião, tá gente? Eu que sou paulistana, nasci, fui criada aqui. Então tem coisas que talvez vocês achem incrível e que eu vou falar, é, não é tão incrível assim, tá? Então na minha opinião. Então em 5º lugar eu colocaria a rua Oscar Freire, tá? É uma rua de luxo, digamos assim. Quando eu viajo com a minha família e tal, normalmente a gente vai nas ruas pra outros países, né? A gente vai nas ruas que são as ruas de luxo, né? Embora a gente não compre nada, é bonito de ver, de passear e tal. E por que que eu coloquei a Oscar Freire, né? Aqui nessa lista? Porque a rua é uma rua bonita, as lojas são bonitas, mas porque a região da Oscar Freire tem muitas coisas legais. Então assim, tem sorveteria, boas sorveterias, boas docerias, bons restaurantes, né? Na verdade, o foco aqui também são os restaurantes, porque São Paulo é a capital gastronômica, né? Você tem muitas opções, o que você quiser de comida você encontra em São Paulo. De todos os lugares do mundo. Comida tailandesa, coreana, chinesa, japonesa, libanesa, armênia. O que você imaginar tem aqui em São Paulo, tá? E a região dos jardins, ali pertinho da Oscar Freire, tem muita opção de bons restaurantes, tá? Então por isso, na verdade, eu coloco a Oscar Freire e não é nem tanto pelas lojas em si, porque loja de luxo existe em todo canto, né gente? Ou pelo menos as grandes cidades. E eu, como eu não faço compra nessas lojas, pra mim não é a loja em si, mas é o passeio, tá bom? É a região. Em quarto lugar, eu colocaria o Ibirapuera, tá? O Parque Ibirapuera é um parque lindíssimo, mas por que ele tá em quarto lugar? Porque é um parque, né? E tanto, é lindo, mas é um parque. Parque, mais uma vez, em toda cidade tem. Ainda mais se você vem do interior, ou da fazenda, ou de alguma coisa. O parque em si, pra você, não vai ter nada de muito diferente. Mas eu gosto muito, é a Praia dos Paulistas, né? A gente é uma das praias dos paulistas, porque a gente não tem praia, então fica aí como opção de passeio gratuito, gostoso, você pode fazer durante o dia, né? Então acho que tinha que entrar nessa lista, tá? Eu vou deixando aqui, ao longo do vídeo, os cards, tá? Porque temos, então, um Bora Lá na Oscar Freire, com dicas de restaurante, mostrando um pouco as lojas e tal. A gente tem também um Bora Lá, que eu mostro o Parque Ibirapuera. E, em terceiro lugar, eu diria pra você ir a algum museu. São Paulo tem muitos museus, museus importantes, bonitos, com exposições permanentes, que são sempre interessantes. E outras, né, as temporárias, que são muito bacanas também. Se fosse pra escolher um museu só, eu ficaria entre MASP e Pinacoteca. A Pinacoteca, em si, eu acho mais interessante. Mas o MASP, a localização dele, mesmo a arquitetura vista de fora, né, eu acho muito interessante. Agora, a Pinacoteca, dentro, eu acho mais gostoso. E as exposições lá, é isso, depende do período que você vai, né? Mas, enfim, não sei, escolheria um dos dois. É que a Pinacoteca, ela já tá um pouco mais distante, né, mais perto, assim, não tem tantas outras coisas. Em segundo lugar, eu colocaria a Avenida Paulista. Porque a Avenida Paulista, assim como a Rua Oscar Freire, tem muitas coisas. É uma avenida famosa, né, que milhares de pessoas passam todos os dias. Tem restaurantes, tem o MASP, né, que é um museu muito famoso. Fica na Avenida Paulista. Tem o Sesc, que tem um mirante muito bonito ali na... que dá pra ver a cidade. Tem shoppings, mas são shoppings menores, assim, com bastante coisa. Aos domingos e feriados, essa avenida é fechada. E aí tem pessoas fazendo arte na rua, seja música, alguma pintura, tem mágicos, tem shows, tudo assim na avenida mesmo, né? A avenida é fechada pra carros e aí só pedestre passa, pedestre, ciclista. Então, acho que é bacana, assim, conhecer a Avenida Paulista e acho que é um ícone da cidade de São Paulo. É um cartão postal de São Paulo. Assim como o Parque Ibirapuera também é. Também é uma região muito bacana, com muitos cinemas, teatros, né? São Paulo tem muitas peças de teatro. O tempo inteiro, né? Eu tava até conversando com minhas amigas dia desses, que dependendo de onde você mora, você fica esperando, né? A peça de teatro ir até a sua cidade. Aqui em São Paulo, você pode fazer como a gente faz com o cinema. Ah, quero assistir uma peça hoje. O que eu vou assistir? E aí você busca lá. Tentos teatros disponíveis. Então, você tem essa facilidade também, esse benefício na cidade de São Paulo, tá? E, em primeiro lugar, e aí é muito pessoal, né? Eu colocaria a Liberdade. A Liberdade é um bairro aqui de São Paulo, com muita influência japonesa. Tem muito asiático de forma geral, entre japoneses, chineses, coreanos. Mas, no bairro da Liberdade, você vai encontrar comidas típicas. Você vai encontrar objetos de decoração, maquiagens, produtos de skin care. Então, tem perfumarias, né? Padaria, café. Tudo muito legal, assim. Eu gosto muito da Liberdade. Você tem os supermercados com produtos típicos asiáticos, né? Em sua maioria, produtos japoneses, mas, como eu falei, tem uma influência asiática como um todo, né? Então, muito legal. Você vê coisas diferentes. Tem umas lojinhas também de utensílios. É muito bacana. Eu gosto muito da Liberdade. Morando em São Paulo, né? Já fui várias vezes, mas eu gosto. É um passeio que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir na Liberdade, nas lojinhas, nas papelarias. Eu gosto de comer na Liberdade. Eu tenho restaurantes incríveis. Ainda quero conhecer muitos outros. Enfim, eu amo esse bairro. E acho que vale o passeio. Então, se eu fosse indicar cinco lugares, eu indicaria esses cinco. E aí, você pode falar, mas Laura, você não falou da 25 de março. Tudo depende de qual é o teu objetivo de viagem. Se o teu objetivo é passear, né? Eu acho que esses cinco lugares atendem. Porque a 25 de março, gente, diferente da Oscar Freire, não é um lugar pra você passear, né? A Oscar Freire, você pode não comprar nada. Mas você passeia ali na rua, toma um sorvete, sempre pra tomar um café. É gostoso, é uma rua bonita. Você consegue andar, você consegue, né? A 25 de março é uma região hiper lotada. Você não consegue passear. Você tem que andar o tempo inteiro preocupado com as suas coisas. Porque, infelizmente, existe, sim, roubo, furto, né? Não que não exista no Oscar Freire. Mas, por ser muito cheio, você fica sempre aflito ali, né? De, de repente, levarem alguma coisa sem você perceber. É muito cheio, é difícil de andar. As pessoas ficam gritando, vendendo seus produtos. É uma experiência interessante. Mas, pra isso, se você estiver afim de fazer compras, de pagar barato, aí beleza. Mas, se o intuito for passear, eu não indicaria a região da 25 de março, tá? Mercadão. Mercadão também é legal. Eu acho que todo lugar que a gente vai, vale a pena conhecer o mercado municipal. Mas, o Mercadão de São Paulo, ele já ficou muito, muito turístico, né? Então, assim, os preços são elevados. Também é muito cheio. Mas, vale a pena. Mas, eu não colocaria, não estaria no meu top 5, entendeu? E fica ali na região central, que é uma região atualmente mais perigosa de São Paulo. E mais cheia também, né? Então, fica ali pertinho da 25 de março. Então, se eu fosse escolher 5, eu escolheria Oscar Freire, Ibirapuera, algum museu, Avenida Paulista e Liberdade. Acho que aí você vai estar bem servido. Mas, fique de olho aqui, que toda quarta-feira eu trago sugestões de passeios, principalmente em São Paulo. Mas, estamos expandindo, né? A gente tem alguns vídeos desse quadro Bora Lá em outras cidades, até países. Então, assista aí. Se você não assistiu, pode maratonar essa playlist, que a gente tem muitas opções de passeios. E aí, você mesmo vai poder escolher o que você acha mais legal. Combinado? Também tem muita dica de restaurante, porque aqui eu falei de passeios, mas nesses dias que você for ficar em São Paulo, você vai comer, né? Então, tem as indicações pra você também almoçar, jantar, tomar um café, o que quer que seja. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Manda esse vídeo pra aquela pessoa que vem pra São Paulo, ou que mora em São Paulo, ou você está vindo pra São Paulo e quer passear com essa pessoa em algum lugar. Compartilha esse vídeo. Eu espero que tenha ajudado aí, fazer esse resuminho dos meus preferidos de São Paulo. E se você tem algum outro, por favor, deixa aí nos comentários. Se você fez algum passeio que você julgou imperdível aqui em São Paulo, deixa aí nos comentários. Tá bom? Um beijo enorme. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.